Sai, sai, pode sair, pode sair Aqui Aperta aqui, tio Jorgin, pode pegar, Jorgin Fica aqui, tio 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 Vão, Davi Vão, Davi, isso Vão, vão Isso Agora, agora Vão, vão Vão, vão Tem que chegar pra ganhar Tem que chegar pra ganhar, oi Ei, Rian As costas, ó Tavuleiro seza cobertura Muito longe Muito longe Vão, Davi Vão, Davi Vão, Vão, Vão Vai, sai, vão Sai, sai Tavuleiro Vai, Tavuleiro O Rião vinha Rian すごい É o bem, é o bem Olha aí, olha aí, são turmas Vem, vem, muito fácil, para aí Não pode Não pode, não pode Não pode Não pode Vem, Davi, peraí, segura um pouco Segura um pouco Oi, Davi, vou jogar Bora, bora, bora Isso, bora Boa, Bernardo Boa, Bernardo Boa, Bernardo Ei, ei, ei Vem, vem, Davi É esse tempo É esse tempo João, João, vamos fazer a zaga agora Tá bom, vai entrar Saiu A barrilha sobe, hein Não, faz a zaga A mulher, eu vou te orientar aí Ei, ei Ah, ué, vim te zangando A currera vai gritaria Se eu tô ajudando Olha lá Mas se o dervila é o mesmo O que sabe O que eu tenho que fazer A bola é nossa A bola é nossa Tem que parar com isso, velho Sabe o que é que a pessoa me for Tem que parar com a bola Eu vou tirar a bola aqui O que eu tenho Tá feito, vai Tá dor Horroroso fazer isso, cara Horroroso que tem juiz Pra ele agora Ele tem uma falta E ele foi pro dono E ele assim ainda Falta, velho Sacanagem, rapaz Tem que parar mesmo, Samuel Sacanagem, sabe que dessa porra Não é uma fita, não Tem pressão aí, cara Tem pressão, não vem aqui no morro, não, velho Sacanagem, rapaz Sacanagem, caralho Se eu gostei, tá lá atrás de coisa Uma porra, não foda, velho Maldade, não tinha E aí . . . . . . . . . Pega a bola! Pega a bola! Raco, pega a saída, Raco, Raco, Raco Sai! Ei, Diego! Sai, sai, sai! Joga, manda ele jogar Joga pra lá Joga pra lá Ei, 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 ei Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem É aqui, Samuel Jão, 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 cola no 10, Jão Ei, ei, ei Pegue o olhador dele, porra O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vem, vai Vem, vai Vem, Jão, vem, Jão Vem, Jão Vamos Jack Vem, Jão Vem Vem, Chão Vem, Jão Vem vão, vêm Vamo, vamo Vamo, vamo V �querre E aí, Mariano Boa, Mariano Boa E aí, E aí, E aí, E aí, Puxa pra cá, puxa pra cá Respira Tira aí, João, tira daí E aí, E aí Bora, E aí, sai Mariano, sai Mariano Bora no chão, sai Mariano, sai Mariano Vai, Pedrinho, puxa pra lá, Pedrinho Lá, Pedrinho, lá em cima, lá em cima Vai pra correr Vai, Pedrinho, vai, Pedrinho Vai no, Pedrinho Vai, Pedrinho, vai, Pedrinho Vai, Mariano, vai, Mariano Isso Dois Vai, Matheus, briga, Matheus Vamos, João Tem que voltar pra aí, tem que voltar pra aí Tem que voltar pra aí Vai, Caralho É aqui, ó Volta, é É aqui, ó É aqui, ó Aí, boa Vamos, tira daí Chega, chega, Jorginho Chega Chega Cartão, meu Deus Ei, tá atendido Porra De cartreira, né De cartreira Cadê o cartão, meu Deus? Cadê o cartão, meu Deus? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Chocou a bola, porra É aqui, ó Cadê a bola من presidência Né ... Cadê o cartão? 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 Cadê Cadê o cartão? Não dá espaço, não dá espaço A bola sai aqui no fundo A bola, hein? Tira a bola daí A volta foi atrás, ó Pra trás, pra trás, pra trás, João A bola não é lá atrás, é aqui, ó A bola sai, pressiona aqui Em cima Ei, W.E. Tira o time da área Tira o time da área Sai, 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 sai Deixa ele impedido, sai daí, Zavarelo Javan, fica ligado, Javan Ei! Vai Sai, vai saindo Vai saindo Aí vamos, vamos, vamos Aí vamos, vamos Vai ser meu bem Vai ser meu bem Lateral, lateral Vem no corredor Não vai não, senhor Isso aí, ó Isso aí, ó Você vai trabalhar em cima da última linha É da última linha, você olha a última linha Aí, vamos, Braga, vamos, Braga Isso, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Não cair um pouco Não cair um pouco Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não dá espaço para o 16, não dá espaço Aí, opa, empurrou, empurrou, João Onde é ele? Onde é ele? João, João, não dá espaço para ele, João Não entra ainda para trás, caralho Faz pênalti não, faz pênalti não, sem falta Vamos, vamos Vai Gu, 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 vai Gustavo O Gustavo está batendo a bola, o Guilherme está batendo a bola Ele foi batendo, ele foi batendo, ele foi batendo Ele batia, ele bateia pra bola Ele pateava, ele bateu Se ele acertar o campo do goleiro, ele vai dar a volta É só ele acertar o campo do goleiro O Braia, o Braia Se a bola vai sobrar, mano É só acertar o campo do goleiro Vem tirando, vem tirando, vem tirando Aplausos 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 Tem tempo ainda, Braille Vamos buscar Aplausos Aplausos Vai, vai, vai Aplausos 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 Para na bola agora Para na bola Aplausos Vamos, Braille Vamos, Braille Vamos, vamos, gente Bota com a minha Bota 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 em cima, lá no Braille Lá no Braille Vamos Isso Obrigado Ganha Vamos 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 Ele pode ter Pode de toda Não, não tem técnico Não tem técnico Não tem técnico Não tem técnico Vem 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 Tchau Vem 5 Vem 6 6 7 Sai o time Sai o time Traz no corredor Vem, abre Vamos, vamos, vamos Vamos dinheiro, até o final Ei, Braem, cuidado, Braem Sai na voa E aí, Jesus Porrada Vem, abre Vai fechando Vai fechando Vai fechando Vai fechando Não acabou de sair daí, Bernardo Vai fechando 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 Pega a bola, Bernardo. Manda ali eu pegar a bola pra virar essa bola, Bernardo. Você já falou que o outro aqui era muito bom. Você vim morrendo ali com três ali, ele pode furar a porra na bola. Vai, Daniel, Samuel. Vai, Daniel, Samuel. Vai do gol. Vai do gol. Vai do gol. Vai do gol. Levou e pressiona. Sobe. A bola é nossa. Rapaz, mas que meninagem é cabaço. A bola é nossa, porra. A bola é nossa. A bola é nossa. A bola é nossa. Vamos parar, vamos parar. Vamos deixar trabalhar no nosso corpo. Vamos. Vamos lá. A bola vai para a sede, né? 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 Para para a sede, né? Para a sede, né? A bola vai para a sede, né? Para a sede, né? A bola vai 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 para a sede, né?